Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mika do canal Faça Você Mesmo! De volta aí após aí uns 15 dias aí de descanso, né? Descanso não, correria louca, não deu tempo de fazer nenhum vídeo pessoal, mas vamos botar quente pra ver se a gente coloca novidade e coisa interessante pra vocês aí no canal, tá joia? É que eu também não gosto de ficar trazendo conteúdo aí que não tenha nenhuma relevância, coisas que não sejam muito do interesse das pessoas, pra apenas ficar enchendo sua caixa de e-mail, enchendo a tua linguiça aí sem nenhum conteúdo, nada que agregue pra tua vida, tá joia? Então hoje eu tô aí com um novo vídeo, ensinar pra vocês aí como que faz para configurar uma antena parabólica, tipo assim, noções básicas de apontamento de antena parabólica, tá certo? Aí eu tô te passando algumas possibilidades, no caso de você fazer uma mudança, no caso de uma necessidade de uma substituição de um monoponto ou multiponto, no caso aí você compra uma antena parabólica usada aí de qualquer um aí, um amigo seu aí ou usado, que você queira tá quebradão aí precisa configurar a antena, então eu vou te passar aí algumas noções de como você pode aí quebrar um galho, economizar um dinheirinho e fazer alguma coisa através disso daí, tá joia? Lembrando pessoal, que esse procedimento que eu vou ensinar são pra pessoas leigas, pessoas aí que não tem conhecimento nenhum, não é pra você profissional não, tá falando aí que o negócio é assim, é que é assado, não, é pra você leigo, pra você que não tem condição de pagar um cara pra instalar antena pra você no momento, você quer fazer um quebra galho, quer botar sua antena pra funcionar, futuramente quando sobrar um dinheirinho você pede pra um cara vai lá e ajusta pra você, deixar lá filézinha, tudo funcionando belezinho, tá joia? Então, vamos lá, vamos lá pra fora, o sol tá fervendo, mas vamos preparar aí esse vídeo aí com muito carinho pra vocês, tá joia pessoal? Bom pessoal, um pouco magoado porque demorei tanto preparando aqui pra fazer o vídeo pra vocês, e depois eu percebi que a solda da minha antena aqui está quebrada, então eu vou ter um pouco de dificuldade pra fazer algumas partes do vídeo, mas mesmo assim eu vou fazer o vídeo explicando pra vocês, uma pequena escora na antena aqui, mas tudo bem, pra gente poder fazer o vídeo legal. Então eu vou passar algumas possibilidades pra vocês, vamos supor que você vai mudar de casa, tá certo? Você quer levar a tua antena parabólica, quer levar ela pra instalar você mesmo, então o que você vai fazer pra facilitar, pra que você não perca alguns procedimentos, alguns passos, pra que você não fique mais confuso. O que você vai fazer? Você apenas vai afrouxar esses quatro parafusos aqui, ó, tá vendo, ó, essas quatro porcas aqui, que ele vai soltar essa peça aqui, ela vai ficar frouxa, tá certo? Aí com isso você já consegue levantar a antena e tirar ela fora desse cano, certo? Você não mexa nessas configurações aqui, você não mexa na configuração da bengala, caso você precise arrancar a bengala fora, para que você possa, às vezes, colocar no caminhão, alguma coisa, faça um risco de lápis na posição que a bengala está, e depois você pode colocar ela exatamente na mesma posição que está. Aqui não vai adiantar você fazer um risco, porque depois na casa que você vai mudar, provavelmente vai ficar, o cano vai ficar em posição diferente. Então você apenas afrouxa os quatro parafusos e tira a antena para cima, tá certo? Você vai arrancar o cano, vai levar para a casa nova onde você vai mudar, chegando lá você fixa o cano, tá certo? Coloca o cano de, a sua antena de volta, encaixa a sua antena de volta no cano, claro que você vai fixar o teu cano no prumo exatamente, tá certo? Você colocando a sua antena de volta, na hora que você encaixar ela lá, ela vai estar lá em uma posição específica, só que a angulação dela não vai estar mudada, vai estar correta, tá certo? Então, para você achar o teu canal lá, a posição correta dela, vai ficar restrito somente ao movimento de girar, tá certo? Você vai girando até que você vai achar a posição correta da sua antena, beleza? Esse aí é um procedimento para caso você vai fazer uma mudança, tá certo pessoal? Lá você observa do jeito que está conectado os cabos no seu receptor, conecta do jeitinho que estava, então você vai fazer somente esse procedimento aí de girar para os lados, tá joia? Agora vamos para mais uma possibilidade, você vai comprar uma antena usada lá de uma pessoa, que você não sabe como a antena está, considerando, é claro, que as peças estão todas funcionando, tá certo? O que você vai fazer? A antena está descalhentada para baixo, está fora de posição, bengala desregulada, então o que você vai fazer pessoal? O pessoal é o seguinte, então você vai fixar o cano, certo? Primeira coisa, você vai fixar o cano, depois você vai encaixar a antena de volta no cano, tá certo? Deixe os para-cruzes mais ou menos pressionados, de forma que ela fique um pouco justa, mas que ela tenha condições de girar, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua antena, você vai deixá-la mais ou menos na angulação que é necessária, para que ela funcione, e primeiramente você vai fazer o procedimento de ficar procurando para os lados, certo? Até que quando você vai chegar em uma certa posição, e ela vai começar a aparecer alguma imagem, como vocês podem ver aí na telinha no canto, começa a aparecer imagem, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai girar um pouquinho para a sua esquerda, e um pouquinho para a sua direita, você vai achar a melhor posição de esquerda e direita que você conseguir, certo? Veja aí na telinha. A melhor posição de esquerda e direita é nessa posição aqui. O que você vai fazer? Você vai apertar naqueles quatro parafusos lá, para que eles não cedam mais, para que eles fiquem bem firmes, certo? Depois na sequência você vai mexer para cima e para baixo somente. Aí, você mexeu para cima e para baixo, achou a melhor posição, aí, eu vou colocar meu assistente aqui. Só que no caso você não vai usar o assistente, né? Você vai estar configurando ela aqui por trás, tá certo, pessoal? Depois que você achou a melhor posição para cima e para baixo, aí você dá um ajuste, um aperto nessas porcas aqui, ó. Você aperta essa porca, primeiro você vai deixá-las bem frouxas, enquanto você estiver regulando. Deixá-las bem soltas. Aí você vai regulando, quando você achar, você encosta a porca, encosta as porcas, dá um aperto, aperta bem esses parafusos aqui, aperta bem aqui, para que aí você não perca a regulagem na inclinação da antena, certo? Aposto que você já achou para o lado, você achou a melhor posição, para cima e para baixo, já achou a melhor posição, se necessitar de algum ajuste, você coloque em um canal mais fraco e faça um ajuste na bengala, pessoal. Aí você começa a girar a bengala um pouco para um lado, um pouco para outro. Aqui, só você afochar aquele parafuso, e, ó, vendo esse parafuso aqui, pessoal, vocês afrouxam ele, aí você vai girando a bengala, gira para um lado, e gira para outro. Isso é bem simples, você vai ajustando até você achar a melhor posição e aperta o parafuso. Após você fazer esse procedimento, então, a sua antena já vai estar configurada. Entendeu, pessoal? Então, primeiramente, você vai regular a antena para os lados, certo? Em seguida, você vai regular ela na inclinação, certo? Após tudo ajustado, esses procedimentos, finalizando, você pega e vai configurar a sua bengala. Dessa forma, a sua antena para a bola que já estará instalada. Tá certo, pessoal? Aqui, pessoal, um outro procedimento que eu queria passar para vocês é o seguinte. Quando você estiver numa situação de precisar fazer uma troca de LNB, por exemplo, deu um relâmpago lá, queimou bastante LNB na sua vizinhança, você precisar trocar. Ali, ó, você não mexendo, se você tiver uma escada, alguma coisa que te dê acesso, que você consiga alcançar a LNB, você não precisa afrouxar nenhum parafuso, mexer em nada, pessoal. Se você quiser fazer um teste, tiver aí um amigo teu que vende peças de antena, te emprestar para você fazer um teste e, de repente, você mesmo quiser consertar, eu vou te ensinar um procedimento para que você consiga trocar aquela peça de forma que você não precise mexer em nada e você consiga substituir a peça e ter a sua TV de volta, às vezes, com simplicidade. Tá joia? Então, vamos lá para a próxima parte do vídeo. Em relação a esse procedimento é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. Vamos supor que você está lá com a sua antena totalmente instalada, o LNB está lá colocado, né, no disco aqui, parafusadinho certinho lá, tá certo? E deu um problema lá, uma pane, um relâmpago, queimou bastante monoponto, multiponto lá na região da sua casa e você está quebradão, né, não tem dinheiro para pagar, às vezes, a mão de obra para um cara tocar, às vezes, o dinheiro é até para comprar a peça, mas a mão de obra está faltando. Então, eu vou te ensinar o procedimento, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte. O seu monoponto, multiponto, vai estar encaixado lá no disco mais ou menos dessa forma aqui, tá? Eu estou explicando aqui embaixo porque para a gente explicar lá em cima fica difícil de te mostrar todos os detalhes, tá? Então, eu vou te explicar uma maneira aqui a grosso modo, tá? Não quer dizer que seja o ideal de se fazer isso, mas é um grosso modo uma forma que vai te desquebrar o teu galho e não vai deixar você sem televisão, tá joia? O que você vai fazer, pessoal? Você está vendo que ele tem essa caixinha aqui que é onde ficam as plaquinhas, alguns componentes eletrônicos aqui da parte do multiponto ou monoponto, tá? Então, o que você vai fazer? O lado que essa caixinha está virada, você pega e faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Vamos supor que ele estivesse aqui no rumo desses parafusos aqui, ó. Aí você faz uma marcaçãozinha de canetão, de lápis, de qualquer coisa. Você faz uma marquinha aqui, ó, pessoal, ó, tá? Bem no rumo dessa caixinha, tá certo? Faz a marquinha, aí você vem, vai afrouxar esses três parafusos que tem aqui, ó. Tem aqui, ó, um parafuso aqui, outro aqui, outro parafuso aqui. Então, você vai afrouxar esses três parafusos e vai tirar a peça. A peça sai fora, beleza? Observa bem como é que estava colocada a outra peça para que você coloque exatamente igual, né? Ela, caso você se perca, ó, ela vai só passar um pouquinho para baixo aqui, ó. A grosso modo, você pode deixar ela tipo um dedo, um dedo e meio, dois dedos passando para baixo, tá joia? Aí você pega, vai posicionar o novo monoponto ou multiponto exatamente com a caixinha de frente para o risco que você fez, entendeu? Se você fez o risco aqui, ó, você vai deixar essa caixinha aqui posicionada, o centro dela, exatamente no risco. Ou seja, você tem que colocar a caixinha do mesmo jeito que a outra caixinha estava, tá joia? Não quer dizer que vai ficar uma afinação perfeita, pessoal. Mas, basicamente, a grosso modo, é a mesma coisa. Então, você vai fazer isso, vai conectar o cabo novamente. Se for o LNB, monoponto ou multiponto, é 90% de certeza, 95% de certeza que vai funcionar perfeitamente sua televisão. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, você pode fazer o ajuste fino na bengala como nós ensinamos ali atrás um pouquinho no procedimento anterior, tá joia? Mas, basicamente, é isso, tá joia? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso daí, ó. Ensinando para você bastante formas de você quebrar um galho aí com a sua antena parabólica, ajustar, regular, caso você esteja mudando de casa, trocando monoponto, multiponto. Vou deixar uma série de manuais, de receptores, para que você possa, de repente, aí, precisar fazer alguma modificação, configuração de algum canal específico. Eu não vou explicar passo a passo, porque é muito demorado e ele vai tomar muito tempo, vai ficar muito tenso o vídeo. Mas eu vou deixar manuais de diversas marcas no vídeo, na descrição desse vídeo, tá joia, pessoal? Eu vou agradecer a tua visualização. Peço que deixe aí, colabore com os likes. Vamos bater 100 likes aí, senta o dedo. Colabora para que a gente passe de 100 aí todos os vídeos do nosso canal. Ajude aí para que a gente possa crescer cada vez mais, tá joia? Você que não está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, fique por dentro, sempre novidades, sempre coisas interessantes. Nada que vá aí tomar apenas o seu tempo encher a linguiça aí para ficar tomando, enchendo a sua caixa de meia, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui! Valeu!